Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Hoje vou lhes dar uma receita de um coletinho para menino de 6 a 9 anos. É este aqui, ó. Começa-se com 70 malhas na frente, trabalha-se até o ombro, depois faz a cava, e a cava e o decote ao mesmo tempo. Trabalha-se de um lado só, fazendo este ombro. Depois que arremata, eu pego as malhas do outro lado e faço a mesma coisa que eu fiz deste lado, porém invertido o decote e depois a cava do lado de cá. Depois, costuro o ombro direito, aliás, faço as costas, a mesma coisa. Faço 74 malhas, faço 15 carreiras de sanfona, um por um, um meia, um tricô. Depois faço 6 meias, 6 tricô, 2 meias e a outra carreira, toda tricô, faço até o ombro, são até a cava. Aí eu arremato, como diz a receita, que eu vou lhe dar, faço retinho, uma cava e outra, do outro lado. Arremato o ombro, depois costuro o ombro direito, o ombro direito aqui, só o direito. E vou pegar as malhas para o decote, que está na receita também. Pego as malhas, quando chegar bem no centro da frente, aqui, eu pego, na primeira carreira, eu pego duas malhas juntas, para fazer esse V, é um V, que fica no decote. Na segunda carreira e terceira, eu arremato 3 de cada vez, 3 malhas. E na quarta, na 15 carreira, eu arremato tudo, todas as malhas. Aí vou fazer a cava, pegando todas as, eu deixei de propósito, para lhes mostrar. Uma, eu já fiz, fica assim. A outra, eu vou pegar as malhas, assim, ó. O ombro está costurado e fica reto. Então, eu vou pegar as malhas, assim, ó. Desse jeito, cada lugarzinho de uma malha, eu faço outra malha, aqui, ó. Tá vendo? Cada uma arrematada, eu pego e faço. Tá vendo? Doze. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Seis. Até inteirar a cava toda. Aí eu faço quatro carreiras de sanfona, um por um. Como aqui está, ó. Do outro lado. Um por um. Na quinta carreira, eu arremato todas as malhas. Depois, costuro os lados. Aqui, ó. Este já está costurado. Eu deixei este para vocês verem. Aí, eu emendo. Do lado do avesso. O lado. Tá vendo? Fica assim, costurado, ó. E está pronto o coletinho. A receita, vocês vão ver no meu blog. Que estará lá direitinho, explicadinho. A lã é cisne todo dia. Eu fiz verde petróleo. Com agulhas quatro. Se vocês gostaram, cliquem. E deem a sua opinião. Gostaram? Já. A receita está no meu blog. Aqui embaixo. Muito obrigada. E um feliz fim de semana para todos. Um beijo.